O que é a Igreja de Educar? Estamos aqui na Igreja do Carmo em Faro, acho que ali é a Capela dos Ossos daquele lado, vamos a ver a igreja, é mais pormenor a fachada e os chinos. Esta é a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, ou Igreja do Carmo, que foi fundada em 1713 pelo Bispo Dom António Pereira da Silva. Tem um carrilhão de nove sinos fundidos, estamos a ver aqui só dois deste lado, dois também estão do outro lado. Arquitetura estilo Dom João V. 非常的 AFBREDIVideo Vamos lá ver... Bom dia. Isto é para visitar a Capela dos Ossos ou a Igreja? É por aqui. Para visitar as coisas, não é? Podemos filmar, não se pode? Como? Pode filmar até a After Business, pode? Posso? Filmar. Ah, filmar sim, sim. Quanto é que custa? Dois euros por pessoa. Dois euros por pessoa, ok. Vamos lá. Dois euros, senhora. A Capela dos Ossos fica também aqui. O que é aí dentro? Na parte da Igreja. Na parte da Igreja. Ok, obrigado. Ok, obrigado, com licença. Bom andar, está lá. Sim. Fiz-lhe educar-me em forma. Jesus encontrar a sua mãe. A esposa. A esposa. A esposa. Vou ver aqui as velas. Vou ver aqui mais deste lado. O que é? É para rezar. Sim, pode dizer os três pecados, Lucila, e isso cai muito tempo. Pode tirar as fotografias, não é? Pode. Pode se dar fotos, sim. Capitei a imagem, não lhe pedi também. Ok, isso é só do lado. Amém. Bem bonita. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora, mas não vai deixar de ser bonita. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora. A pele dos ossos não é tão grande como a de Débora. a gente parte aqui sim é mal para os ossos que vieram do cemitério aqui adjacente colocaram aqui e assim já está bom com o tempo já estragaram que há muitos deles e o chão nao teme 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 Espero que tenham gostado de ver a Capela dos Ossos e a Igreja do Carmo aqui em Faro. Dei-me uma visita. Obrigado por assistir. Tenham felizes. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.